Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O consulta ao doutor de hoje vai falar sobre endometriose. E você que tem dúvidas, fique ligado. Quem vai tirar as nossas dúvidas é o doutor Rogério Feliz e já está aqui comigo. Ele é médico, ginecologista e obstetra. Vai esclarecer tudo sobre o tema. Não sai daí, não. Consulta ao doutor, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer ter a sua companhia. Em mais uma tarde aqui no consulta, hoje nós falaremos sobre endometriose. Olha, é um dos temas mais pedidos aqui no consulta ao doutor. Toda vez que a gente recebe um profissional que é ginecologista, obstetra, ou que a gente fala sobre gravidez, sobre infertilidade, a gente sempre esbarra na endometriose, a gente fala, mas nunca um programa inteiro sobre isso. Aliás, nós já tivemos sim um programa falando sobre endometriose, mas como é bom poder tirar mais dúvidas, esclarecer mais telespectadores sobre este tema. Por isso, hoje um programa inteirinho dedicado à endometriose. Participe! Você tem dúvidas? Ligue para cá. 0 operadora 11 3337 5886. A sua participação é muito bem-vinda também pela internet. Nós estamos em várias redes sociais. No Twitter, arroba consulta doutor. No Instagram, que é a rede social de fotos, arroba consulta ao doutor. A nossa rede social favorita, você já sabe, é o Facebook. Facebook.com barra consulta ao doutor. Eu fico o tempo todo do programa conectada ao Facebook, recebendo as perguntas, lendo. E ainda que eu não fale o seu nome, as perguntas se repetem. Então, eu tento responder aqui o que as pessoas estão perguntando. O que você quer saber? Mande a sua pergunta comentando o post que fala qual é o tema do programa. Você já faz sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo também. E quando você não quiser ser identificado, mande uma mensagem particular e me avise que você não quer ter o seu nome revelado. Não tem problema. Agora, você que não tem uma televisão aí pertinho de você, vai ter que sair agora? Celular com acesso à internet ou um computador no seu tablet, você pode continuar nos assistindo. www.hittv.com.br é a nossa programação 24 horas por dia pela internet. Também dá para mandar sugestão de tema por lá, viu? Tem o Fale Conosco. Sugira temas e faça as suas perguntas sobre o tema que você está sugerindo também. Que aí, na data em que nós trouxermos um especialista para falar sobre o tema, eu já trago as suas perguntas aqui para a nossa pauta. Você também pode enviar um e-mail, consulta, arroba hittv.com.br. Meu convidado de hoje é o doutor Rogério Felizzi. Ele é médico ginecologista obstetra. Doutor, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Eu disse que o programa recebe muitas perguntas sobre endometriose. A gente tem mesmo um grande número de mulheres querem saber mais sobre esse tema. Obrigada por ter vindo. A gente vai esclarecer tantas pessoas hoje. Seja bem-vindo, viu? Sim, eu que agradeço de falar com uma doença tão importante que 15% da população feminina tem endometriose. Então, é bom esclarecer as dúvidas da população aí. Doutor, pra começar então, explica pra gente o que é endometriose ou o que é o endométrio. Onde que ele fica? O doutor trouxe aqui vários desenhos, então. Tem uma maquetezinha aqui pra gente mostrar, então ilustrar o que é sempre bom, né? Pra gente saber onde que está essa parede aí que pode gerar um problema. Sim, exatamente por isso que eu trouxe esse material todo pra esclarecer o pessoal de casa sobre o que que é o endométrio e o que que a endometriose causa. Bom, aqui, pro pessoal entender direitinho, a gente tem uma maquete mostrando... Deixa eu levantar, eu vou levantar um pouquinho aqui pra facilitar. A gente tem uma maquete mostrando o útero, a vagina, a bexiga que fica logo anterior ao útero e o reto que fica posterior ao útero. O endométrio nada mais é do que a camada interna que reveste o útero. Vou te emprestar uma carita pra você poder mostrar. O endométrio, ele tem função principal na época da mulher menstruar. Então, esse endométrio, ele se prolifera mensalmente e se descama na forma de menstruação. Bom, por que que é tão importante essa doença endometriose, né? Então, o que vem a ser a endometriose? Endometriose nada mais é do que a presença desse tecido que deveria ser interno ao útero na cavidade abdominal. Então, esse tecido deixa de estar no seu local de origem e passa a ocupar outros locais na cavidade abdominal. Eu vou mostrar aqui pra vocês também um outro esboço que eu trouxe, que mostra que assim, no período da menstruação, esse tecido que descama na camada interna do útero, ele deve sair todo pela vagina na forma de menstruação. Tá. Uma parte da população, esse tecido reflui pela tuba uterina e cai na cavidade abdominal, causando um processo inflamatório. Então, uma das principais teorias que explicam a endometriose, fala sobre esse refluxo tubário da menstruação. Ou seja, a menstruação que deveria descer pela vagina e sair, reflui pela tuba uterina e cai dentro da cavidade abdominal. Aí tem uma coisa importante que muita gente pergunta, né? 90% das mulheres têm esse refluxo tubário. E por que nem todas desenvolvem a endometriose? Então, aí vem a segunda teoria que explica essa doença, que é uma teoria imunológica, que a gente fala. Que aquela mulher que o sangue cai na cavidade abdominal tem uma resposta inflamatória exacerbada e acaba desenvolvendo um processo inflamatório na região pélvica. Então, a endometriose é importante porque ela pode pegar os ovários, principalmente, a tuba uterina, a região da bexiga, o peritônio, que é a camada interna que reveste o útero e os órgãos abdominais e o reto. Então, dependendo do local onde a endometriose acomete, ela vai causar diferentes sintomas. Se ele ia acometer a bexiga, se ele ia acometer o reto, se ele ia acometer o peritônio. Então, existem graus variados de endometriose, dependendo dos órgãos que pega também. Tá. A gente vai falar sobre graus de endometriose já, já. Mas, primeiro, eu quero te perguntar se a endometriose tem sintoma. Porque você falou que 15% das mulheres tem. Que 90% o endométrio reflui para áreas onde ele não deveria ir, isso é que a pessoa não tem absolutamente nada. Exatamente. Queria que você falasse, então, quais são os sintomas, doutor? Então, a maioria das mulheres começa a apresentar sintomas já na idade que inicia a menstruação. Então, a partir do momento que a mulher começa a ter a menstruação, a maior parte delas começa a iniciar os sintomas. Os sintomas quais são? Então, é o que a gente chama de desmenorréia, um termo técnico, mas é, nada mais é do que a cólica menstrual intensa. Então, geralmente são mulheres que têm cólica muito forte e essas cólicas são de característica progressiva, que a gente fala. Ela vai piorando com o passar dos anos. Então, é aquela moça jovem que vai voltando várias vezes na consulta ao ginecologista por cólicas menstruais repetidas e com piora progressiva. Algumas delas, na verdade, a endometriose tem até um caráter econômico importante, né? Porque tem muitas mulheres que deixam de trabalhar, deixam de frequentar as suas atividades de estudo, de trabalho, por causa de dor. E acabam retornando ao pronto-socorro inúmeras vezes para tomar medicação analgésica. Então, é uma doença muito, muito importante, que tem causado uma repercussão econômica muito grande em algumas empresas. Você falou de dor, né? Dessa dor, então, exagerada. E a gente sabe que dor é algo muito subjetivo, né? Então, eu vou começar te perguntando o seguinte, doutor. Ter cólica menstrual, então, a cólica antes da menstruação chegar ou nos primeiros dias, onde o fluxo é mais intenso, é normal? É, na verdade, normal, normal não é, né? É comum. A maior parte das mulheres apresenta cólica no período menstrual. Mas essa cólica que foge do controle, que apresenta, que é chamada cólica incapacitante, que a pessoa deixa de exercer suas atividades, ela não é normal. Essa mulher tem que procurar um médico ginecologista, ela tem que fazer exames para ver o que está acontecendo. Em muitas delas, como eu falei, 15% tem endometriose. Tem uma coisa interessante, quem é médico vê isso muito nos consultórios, é aquela paciente que chega no nosso consultório com uma sacola de exames. Que é a paciente que já passou inúmeros serviços, inúmeros médicos, inúmeros prontos-socorros e ainda não descobriu o que tem. Essa paciente é a grande candidata para ser diagnosticada como endometriose. Porque é difícil fazer esse diagnóstico? Então, é uma paciente que já fez tantos exames, tantos exames e não se sabe o que ela tem? Sim. Tem alguns casos, né? Que a endometriose, ela não pode ser vista através de exames de imagem. Então, existem alguns tipos de endometriose que acomete o peritônio, que é a camada que reveste o útero por dentro, que nem sempre ela é visível através dos exames de imagem. Então, muitas vezes, a gente só consegue ver através da cirurgia, de uma laparoscopia ou até mesmo de uma laparotomia, que a gente consegue identificar as lesões. Então, nem todas são visíveis através dos exames de imagem. Isso é importante. Então, a paciente, às vezes, faz ultrassom, repetidos ultrassons, todos normais e ela acaba chegando, relatando inúmeros anos de sofrimento por causa de dor, de dor, de dor, sem melhora com tratamento. Tá. Então, a gente vai falar dos tratamentos já já, mas vamos falar de graus, então, de endometriose? Porque o que você mostrou pra gente me parece algo simples, o conceito de endometriose. Então, a parede, a líquida escama durante o período menstrual, que deveria sair, deveria ser expelido. Nas pessoas que sofrem com esse problema, nem todas sofrem com esse problema, você falou que 90% das mulheres tem uma parte do endométrio que vai pra um lugar. Que reflui, isso mesmo. Onde não deveria, só que não tem problema nenhum. E uma porcentagem, 15%, desenvolve esse processo inflamatório. Agora, você falou da parede abdominal. Em que lugares que essa descamação, então, pode grudar, né? É. Um termo bem popular. Eu acho que, assim, o lugar mais comum onde a endometriose aparece é na trompa e nos ovários. Então, vamos lá, de novo pro nosso desenho aqui pra orientar o pessoal de casa. Então, o local mais comum é na trompa. Então, pode causar aderências tubárias. Isso é importante também. A gente vai falar daqui a pouco no caso da infertilidade. Pode causar tumores ovarianos, que a gente chama... Tumores da presença desse tecido endometrial. E aí, são tumores de graus variados e tamanhos variados. E a gente, o mais complicado de tudo, que não é simples, são as aderências pélvicas. Então, isso que é o grande problema da endometriose. Então, devido a esse processo inflamatório intenso que ocorre na cavidade abdominal, a gente começa a ter aderências entre os órgãos internos. Ou seja, a bexiga adere ao útero, o útero adere ao reto. Às vezes, esse processo de endometriose infiltra a bexiga e a paciente pode ter sangramento na urina. Às vezes, essa endometriose fica nesse espaço entre o útero e o reto, que se chama espaço reto cervical e acaba invadindo o tecido do reto. E a paciente tem sangramento pelas fezes. Então, esses graus, na verdade, o que parece ser uma coisa simples, deixa de ser simples e passa a ser uma coisa muito séria. Então, são pacientes que têm aderências complexas na região pélvica. Os órgãos ficam totalmente aderidos e isso causa problemas gravíssimos. Isso é muito importante. O que é importante dizer, e que é uma questão que as mulheres perguntam muito, é assim, endometriose é câncer, doutor? Não. Endometriose não é câncer. Endometriose vira câncer? Não. Também endometriose não vira câncer. Porém, a endometriose é uma doença que é incapacitante para a paciente. Então, ela pode causar perda de parte da bexiga, perda de parte do reto. Às vezes, a gente precisa retirar uma parte do reto que está cometida pela doença e, às vezes, até o útero, além de causar infertilidade. Então, é uma doença muito complexa. Geralmente, vários profissionais têm que tratar dessa doença. O urologista, o proctologista, o ginecologista. Então, atinge os órgãos da pélvica, que são órgãos essenciais na vida de uma mulher. Então, é uma doença muito complicada. Apesar de não ser câncer, nem virar câncer, é uma doença que exige muito do médico e judia muito da paciente. Tá. Agora, uma das causas de infertilidade é a endometriose, né? Agora, eu... Por que é que a gravidez fica comprometida, então, com a endometriose? Se o problema não está dentro ali, ele vai pela parede de fora, né? Por que que isso é um problema? Então, é... Na verdade, duas teorias explicam a infertilidade, né? Na endometriose. A primeira delas é a obstrução das tubas causada por esse processo inflamatório. Então, a tuba obstruída, o espermatozoide não consegue chegar na porção da tuba onde ele se encontra com o óvulo e ocorre a fecundação. Então, essa obstrução tubária impede o encontro do espermatozoide com o óvulo feminino. Então, essa é uma causa. Aí, existem situações que a mulher tem as tubas pérvias, mas não engravida. Então, a outra teoria que explica isso é o processo inflamatório exacerbado que acaba acontecendo na camada interna do útero e que impede a implantação e o desenvolvimento do embrião. Então, existem mulheres, sim, que têm as tubas pérvias e que não engravidam por causa desse excesso de células inflamatórias que acabam impedindo a implantação do embrião no útero. Tem algum fator externo que cause endometriose, doutor? Existem várias pesquisas hoje falando sobre alimentação, excesso de produtos químicos nos vegetais e frutas que a gente come. Então, existem alguns trabalhos recentes falando disso. Mas a gente, nós médicos, acreditamos muito nessa teoria imunológica, inflamatória. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Então, algumas mulheres estariam mais propensas a desenvolver a endometriose. Sim, existem alguns trabalhos mostrando que aquelas mulheres que se alimentam com coisas que contêm mais produtos químicos têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença. Tá. Agora, você falou que nem sempre é fácil fazer um diagnóstico, né? Então, você tem aí uma... E eu perguntei se era normal ter cólica, então sentir dor. Por quê? Às vezes a criança, que as meninas menstruam hoje muito mais cedo, né? Muito antes. Então, são crianças ainda, né? Então, as meninas muito jovens, a partir da primeira menstruação, não estão acostumadas ainda com esse movimento, né? Com essa mudança do corpo, Essa nova rotina, que uma vez por mês tem um controle totalmente diferente aí do seu corpo, né? As mães, às vezes, acham, ah, tá sentindo dor porque não tá acostumada ainda. É... Só um pouquinho. Só que aí o tempo passa rápido, né? Quando você vai ver, a criança já tá sofrendo com dor muito forte há muito tempo. E, às vezes, essa mãe não deu a importância que deveria, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Quando é que precisa levar essa criança e falar assim, olha, acho que alguma coisa tá errada? Primeiro, eu sou a favor da ida ao ginecologista antes até da primeira menstruação, porque hoje ainda, as meninas têm muitas dúvidas, né? Sim. Sobretudo, é claro que as mães devem conversar com as meninas e seus filhos, né? Claro que tem que conversar, mas não tem ninguém que saiba mais do que o próprio médico, né? Então, eu sou a favor dessa visita e acho que essa visita não influencia em nada. Nem início de vida sexual. Acho que isso é só pra tirar dúvida mesmo. E eu já recebi diversos especialistas aqui que falam, olha, falar sobre sexo não estimula o sexo, não incentiva ninguém ao sexo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, doutor. Existe realmente um preconceito aí das mães, às vezes, de levar a menina ao ginecologista. Então, algumas mães atrasam essa ida ao ginecologista. Mas não necessariamente precisa ser o ginecologista. Existem alguns pediatras que têm formação em atender adolescentes. Esses médicos são capacitados também pra fazer esse diagnóstico. Bom, vamos tentar pensar no que seria ideal. O ideal é a partir do momento que a menina começa a apresentar o crescimento das mamas, crescimento de pelos pubianos. A mãe já deve levá-la ao ginecologista pra acompanhar esse desenvolvimento tudo. Realmente, não significa que isso vai estimular. Quando que a gente tem que suspeitar de endometriose nessa menina? É aquilo que eu te falei. Apesar do momento que ela começa a faltar na escola, começa... Opa, isso deixou de ser normal. Então, vamos fazer exames. Qual que é o exame que a gente pode fazer numa menina jovem, assim? Então, existe o ultrassom pélvico, né? Até nas meninas virgens, esse exame é indicado. Que é o ultrassom que é feito com o transdutor abdominal. Então, não vai machucar essa menina de forma alguma. Não é invasivo. Exatamente, é. Então, a gente indica o ultrassom. Existe um exame de sangue que é feito também, que é um marcador de endometriose inespecífico, mas é um marcador que chama CA-125, a gente vai comentar também. E isso ajuda na suspeita diagnóstica. Em algumas meninas, a gente até sugere o uso de anticoncepcional anticoncepcional para tentar controlar essa dor, controlar o fluxo menstrual para diminuir o sofrimento dessa criança. Mas, às vezes, algumas mães são resistentes a isso também. Ah, vai dar anticoncepcional para minha filha se ela não está tendo relação. Na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo, sim, é tratar a dor dela. Então, o anticoncepcional, ele nada mais é do que uma medicação hormonal, que no caso dessa menina vai ajudar a diminuir o fluxo menstrual. Algumas vezes, a gente acaba até interrompendo esse fluxo menstrual para tirar as cólicas dela. Já, já, a gente vai falar sobre os tratamentos. Deixa eu atender a Ana, está na linha para falar conosco de Salvador, na Bahia. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Fica à vontade para tirar suas dúvidas. Eu gostaria de saber, doutor, veja bem, eu faço uso contínuo de anticoncepcional para não menstruar, porque eu tenho mioma, só que eu sinto fortes dores de cólica, sempre à noite, são fortes mesmo. E eu tenho que deitar mais cedo, porque eu não consigo ficar assistindo a televisão. E quando eu acordo de manhã, já passou, as dores já passaram. Já fiz todo tipo de exame e não dá nada. Já fiz do abdômen, já fiz das vias urinárias e não deu nada. Seria uma endometriose? Ana, pode ser uma endometriose, sim. Além do ultrassom transvaginal e abdômen que você já deve ter feito, você deveria tentar fazer uma ressonância da pelve. A ressonância pode ver lesões que não são visíveis ao ultrassom. E um exame que é fundamental, que eu aconselho você, talvez, conversar com o seu médico para fazer, é uma videolaparoscopia diagnóstica. O que vem a ser essa videolaparoscopia? Você vai colocar uma câmera dentro da sua barriga para ver o abdômen por dentro. E existem lesões de endometriose que não são visíveis pelo ultrassom e que a gente pode e verá, sim, através da laparoscopia. Então, conversa com o seu médico ginecologista. Ele vai sugerir para você que seja feita essa videolaparoscopia. O uso do anticoncepcional contínuo que você faz é bom, sim. Talvez, se você não usasse esse método contínuo, talvez você tivesse mais dor do que você tem. Então, eu aconselho você a permanecer com o uso do remédio que você está usando, sim. E, talvez, o seu médico ginecologista faça uma cirurgia, uma videolaparoscopia, para diagnosticar essa endometriose. Então, conversa bem com ele. E um exame de ressonância magnética talvez seja bem indicado, no seu caso. Legal. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, né? Você já falou desse marcador CA-125, que eu vou perguntar. Uma cirurgia diagnóstica. Então, a videolaparoscopia é diagnóstico. Já, já você fala sobre isso. E a ressonância, que eu não podia imaginar, que através de uma ressonância a gente podia ver algo aí sobre a endometriose. Já, já. Já, já o doutor Rogério Feliz tira mais dúvidas aqui sobre a endometriose. Aproveita para participar, tá? Agora eu vou dar um recado para você, que, claro, gosta muito de cuidar da sua saúde. E está disposto a usar as ferramentas que nós temos a nosso favor. Você quer se cuidar? Sabe que prevenção é a palavra-chave? Então, faça por onde, né? O primeiro passo que ainda somos nós. E você que está me assistindo, eu tenho certeza, você é responsável pelos produtos que entram na sua casa, não é isso? Você que manda por aí, né? Então, olha, para você e para a sua família, Ômega 3 é super recomendado por especialistas do mundo inteiro. Hoje em dia, você sabe que só com a alimentação não dá para manter os níveis de ômega 3 de maneira correta dentro do nosso organismo. E o nosso organismo não produz ômega 3. Por isso, tem que suplementar. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre a endometriose. Participe, ligue para cá, faça sua pergunta 011-333-375886 ou entre na nossa página do Facebook, facebook.com.br consulta ao doutor. Envie sua pergunta por lá também, que você vai ter sua dúvida respondida com certeza. Nem sempre é possível responder a todos, mas eu tento sempre atender a maior solicitação aí. Tem gente que faz as mesmas perguntas. Algumas perguntas são muito parecidas, então essas com certeza são respondidas. Doutor, doutor Rogério Feliz é o nosso convidado hoje, ginecologista obstetra, tirando as nossas dúvidas e dando dicas importantes. Primeira pergunta, desse segundo bloco. A endometriose sempre é acompanhada de dor? Nem sempre. Existem mulheres que são assintomáticas, que não têm dor. Que às vezes pode ser só um achado de exame. Então, durante um exame de ultrassom, uma ressonância, a gente identifica um tumor ovariano, endometrioma, ou uma obstrução tubária, alguma coisa assim. Até uma infertilidade, às vezes a gente descobre só pelo exame, pela infertilidade. E não necessariamente essa paciente tem dor. Então, a maior parte delas, 80% tem dor, mas existe 20% de pacientes assintomáticas. Tá. Então, a mulher tem que fazer seus exames anualmente, pra de repente não ter sintoma, mas você encontra aí um achado de exame que vai ser tratado. A doença vai ser tratada. Por que essa preocupação? Por isso que eu perguntei da dor, né? Quando a mulher sofre com dor, a dor é um sinal, é um alerta. Então, a mulher vai atrás aí, porque ninguém merece sofrer com dor, né? Hoje em dia, as mulheres trabalham demais. Não dá pra faltar no trabalho, doutor. Não dá pra faltar no trabalho. Ninguém gosta de faltar. A gente gosta de ficar em casa quando tá de férias, né? E bem de saúde. Agora, com dor, não. A pergunta que eu faço é a seguinte. Hoje em dia, você falou que algumas mulheres não têm dor. As mulheres deixam pra engravidar muito mais tarde do que antigamente. Então, a mulher que não sente dor. Algumas não iniciaram a vida sexual e por isso acham que não tem que ir ao ginecologista fazer exame algum. Sim. Elas só vão se dar conta aí de que tem um problema quando tenta engravidar. Nos centros de referência, principalmente as universidades, é muito comum a gente diagnosticar a endometriose nas pacientes com infertilidade. Então, a paciente procura o serviço porque já faz dois, três, quatro anos que tá tentando engravidar e não consegue. E, dentre os exames que a gente faz pra investigar a infertilidade, um dos exames sugeridos é a laparoscopia diagnóstica. E a gente acaba identificando a endometriose na laparoscopia. E, muitas vezes, essa paciente só engravida depois que tratar essa endometriose. Então, é importante a gente fazer esses exames, sim, rotineiramente. Mas, como hoje a mulher tá engravidando cada vez mais tarde, existe uma mudança no perfil, né? Então, a gente só tá identificando a endometriose, às vezes, durante a tentativa de gestação. Isso é super importante. E, hoje, nos países desenvolvidos, a principal causa de infertilidade é a endometriose. Então, pra você ter ideia como isso tá repercutindo e o quanto isso custa pro Estado de tratar essas pacientes e de fazer os tratamentos pra fertilização, as cirurgias, os exames. Isso é uma coisa bem importante, tem uma repercussão muito grande isso. Tá. É uma das causas de infertilidade, mas não de esterilidade. Já, já você fala isso pra gente, porque a mulher pode engravidar, né? Pode engravidar. Já. Você explica pra gente. Vamos atender uma telespectadora que tá na linha? Ela fala conosco ao vivo da pré-grande litoral aqui de São Paulo, é a Thalita. Oi, Thalita. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda. Fica à vontade pra tirar a sua dúvida. Obrigada. É, doutor, boa tarde. É, eu tenho, na verdade, um problema de inciso muito grande. Desde os meus 11 anos de idade, os médicos não descobriram o que era. Hoje eu tô com 23 anos e os médicos apontam que pode ser a endometriose. Só que eu já tomei vários, vários semestres, anticompoficionais, até falaram de cirurgia. Só que, ultimamente, o que eu tenho tomado é uma mistura de remédio. Eu não sei se isso ajuda a melhorar a dor, mas, assim, eu não consigo ficar de pé, vomito muito, muita febre. Então, eu gostaria de saber, o que é indicado quando a gente está nesse período pra dor mesmo? Seria essa mistura de remédios, realmente? É, Thalita, você tem uma coisa importante aí. É, você chegou num ponto que você tá tomando remédios pra tirar a dor. É, isso serve pra aliviar os seus sintomas, sem dúvida. Mas isso não vai tratar a causa do seu problema, que é esse cisto. Então, os cistos, a gente tem uma tabela, mais ou menos, que a gente usa, acima de 5 centímetros, eles não respondem ao tratamento clínico. Então, o ideal, ou seja, o mais indicado, é o tratamento cirúrgico. Então, no seu caso, eu acho que você também deveria procurar o seu médico, conversar com ele, mas eu acho que talvez seja indicado pra você uma cirurgia de laparoscopia. Importantíssimo falar sobre isso, porque, assim, às vezes, esse cisto, ele pode torcer e você entra num quadro de dor abdominal intensa e tem que ser operada na urgência. Então, a gente prefere que seja feita uma cirurgia programada, eletiva, pra tirar o cisto. Outra coisa que eu acho que deve estar te preocupando, não necessariamente você vai perder o seu ovário. Devido a esse processo inflamatório intenso que ocorre na cavidade abdominal, a gente começa a ter aderências entre os órgãos internos. Ou seja, a bexiga adere ao útero, o útero adere ao reto. Às vezes, esse processo de endometriose infiltra a bexiga e a paciente pode ter sangramento na urina. Às vezes, essa endometriose fica nesse espaço entre o útero e o reto, que se chama espaço reto cervical e acaba invadindo o tecido do reto e a paciente tem sangramento pelas fezes. Então, esses graus, na verdade, o que parece ser uma coisa simples, deixa de ser simples e passa a ser uma coisa muito séria. Então, são pacientes que têm aderências complexas na região pélvica, os órgãos ficam totalmente aderidos e isso causa problemas gravíssimos. Isso é muito importante. O que é importante dizer, né, e que é uma questão que as mulheres perguntam muito, é assim, endometriose é câncer, doutor? Não. Endometriose não é câncer. Endometriose vira câncer? Não. Também endometriose não vira câncer. Porém, a endometriose, ela é uma doença que causa, que é incapacitante para a paciente. Então, ela pode causar perda de parte da bexiga, perda de parte do reto. Às vezes, a gente precisa retirar uma parte do reto que está cometida pela doença e, às vezes, até o útero, além de causar infertilidade. Então, é uma doença muito complexa. Geralmente, vários profissionais têm que tratar dessa doença. O urologista, o proctologista, o ginecologista. Então, atinge os órgãos da pélvica, que são órgãos essenciais na vida de uma mulher. Então, é uma doença muito complicada. Apesar de não ser câncer, nem virar câncer, é uma doença que exige muito do médico e judia muito da paciente. Tá. Agora, uma das causas de infertilidade é a endometriose. Agora, eu... Por que é que a gravidez fica comprometida, então, com a endometriose? Se o problema não está dentro ali, ele vai pela parede de fora, né? Por que que isso é um problema? Então, é... Na verdade, duas teorias explicam a infertilidade, né? Na endometriose. A primeira delas é a obstrução das tubas causada por esse processo inflamatório. Então, a tuba obstruída, o espermatozoide não consegue chegar na porção da tuba, onde ele se encontra com o óvulo e ocorre a fecundação. Tá. Então, essa obstrução tubária impede o encontro do espermatozoide com o óvulo feminino. Então, essa é uma causa. Aí, existem situações que a mulher tem as tubas pérvias, mas não engravida. Então, a outra teoria que explica isso é o processo inflamatório exacerbado, que acaba acontecendo na camada interna do útero e que impede a implantação e o desenvolvimento do embrião. Então, existem mulheres, sim, que têm as tubas pérvias e que não engravidam por causa desse excesso de células inflamatórias que acabam impedindo a implantação do embrião no útero. Tem algum fator externo que cause endometriose, doutor? Existem várias pesquisas hoje falando sobre alimentação, excesso de produtos químicos nos vegetais e frutas que a gente come. Então, existem alguns trabalhos recentes falando disso. Mas a gente, nós médicos, acreditamos muito nessa teoria imunológica, inflamatória. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Então, algumas mulheres estariam mais propensas a desenvolver a endometriose. Existem alguns trabalhos mostrando que aquelas mulheres que se alimentam com coisas que contêm mais produtos químicos têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença. Agora, você falou que nem sempre é fácil fazer um diagnóstico, né? Então, você tem aí uma... E eu perguntei se era normal ter cólica, então sentir dor. Por quê? Às vezes a criança, que as meninas menstruam hoje muito mais cedo, né? Muito antes. Então, são crianças ainda, né? Então, as meninas muito jovens, a partir da primeira menstruação, não estão acostumadas ainda com esse movimento, né? Com essa mudança do corpo, essa nova rotina, que uma vez por mês tem um controle totalmente diferente aí do seu corpo, né? As mães, às vezes, acham, ah, está sentindo dor porque não está acostumada ainda. Só um pouquinho. Só que aí o tempo passa rápido, né? Quando você vai ver, a criança já está sofrendo com dor muito forte há muito tempo. E, às vezes, essa mãe não deu a importância que deveria, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Quando é que precisa levar essa criança e falar assim, olha, acho que alguma coisa está errada. Primeiro, eu sou a favor da ida ao ginecologista antes até da primeira menstruação. Porque hoje ainda, as meninas têm muitas dúvidas, né? Sobretudo, é claro que as mães devem conversar com as meninas e seus filhos, né? Claro que eu tenho que conversar, mas não tem ninguém que saiba mais do que o próprio médico, né? Então, eu sou a favor dessa visita e acho que essa visita não influencia em nada, nem início de vida sexual. Acho que isso é só para tirar dúvida mesmo. E eu já recebi diversos especialistas aqui que falam, olha, falar sobre sexo não estimula o sexo, não incentiva ninguém ao sexo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, doutor. Existe realmente um preconceito aí das mães, às vezes, de levar a menina ao ginecologista. Então, algumas mães atrasam essa ida ao ginecologista. Mas não necessariamente precisa ser o ginecologista. Existem alguns pediatras que têm formação em atender adolescentes. Esses médicos são capacitados também para fazer esse diagnóstico. Bom, vamos tentar pensar no que seria ideal. O ideal é a partir do momento que a menina começa a apresentar o crescimento das mamas, crescimento de pelos pubianos, a mãe já deve levar lá ao ginecologista para acompanhar esse desenvolvimento tudo. Realmente, não significa que isso vai estimular. Quando que a gente tem que suspeitar de endometriose nessa menina? É aquilo que eu te falei. Apesar do momento que ela começa a faltar na escola, começa... Opa, isso deixou de ser normal. Então, vamos fazer exames. Qual que é o exame que a gente pode fazer numa menina jovem, assim? Então, existe o ultrassom pélvico, né? Até nas meninas virgens, esse exame é indicado. Que é o ultrassom que é feito com o transdutor abdominal. Então, não vai machucar essa menina de forma alguma, exatamente. Então, a gente indica o ultrassom. Existe um exame de sangue que é feito também, que é um marcador de endometriose inespecífico, mas é um marcador que chama CA-125, a gente vai comentar também. E isso ajuda na suspeita diagnóstica. Em algumas meninas, a gente até sugere o uso de anticoncepcional para tentar controlar essa dor, controlar o fluxo menstrual para diminuir o sofrimento dessa criança. Mas, às vezes, algumas mães são resistentes a isso também. Ah, vai dar anticoncepcional para minha filha se ela não está tendo relação. Na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo, sim, é tratar a dor dela. Então, o anticoncepcional, ele nada mais é do que uma medicação hormonal, que no caso dessa menina, vai ajudar a diminuir o fluxo menstrual. Algumas vezes, a gente acaba até interrompendo esse fluxo menstrual para tirar as cólicas dela. Já, já, a gente vai falar sobre os tratamentos. Deixa eu atender a Ana. Está na linha para falar conosco de Salvador, na Bahia. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Fica à vontade para tirar suas dúvidas. Eu gostaria de saber, doutor, veja bem, eu faço uso contínuo de anticoncepcional para não menstruar, porque eu tenho mioma, só que eu sinto fortes dores de cólica sempre à noite, são fortes mesmo, que eu tenho que deitar mais cedo, porque eu não consigo ficar assistindo a televisão. E quando eu acordo de manhã, já passou, as dores já passaram. Já fiz todo tipo de exame e não dá nada. Já fiz do abdômen, já fiz das vidas urinárias e não deu nada. Seria uma endometriose? Ana, pode ser uma endometriose, sim. Além do ultrassom transvaginal e abdômen que você já deve ter feito, você deveria tentar fazer uma ressonância da pelve. A ressonância pode ver lesões que não são visíveis ao ultrassom. E um exame que é fundamental, que eu aconselho você, talvez, conversar com o seu médico para fazer, é uma videolaparoscopia diagnóstica. O que vem a ser essa videolaparoscopia? Você vai colocar uma câmera dentro da sua barriga para ver o abdômen por dentro. E existem lesões de endometriose que não são visíveis pelo ultrassom e que a gente pode e verá, sim, através da laparoscopia. Então, conversa com o seu médico ginecologista. Ele vai sugerir para você que seja feita essa videolaparoscopia. O uso do anticoncepcional contínuo que você faz é bom, sim. Talvez, se você não usasse esse método contínuo, talvez você tivesse mais dor do que você tem. Então, eu aconselho você a permanecer com o uso do remédio que você está usando, sim. E talvez o seu médico ginecologista faça uma cirurgia, uma videolaparoscopia, para diagnosticar essa endometriose. Então, conversa bem com ele e um exame de ressonância magnética talvez seja bem indicado no seu caso. Legal. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né? Você já falou desse marcador CA-125 que eu vou perguntar, uma cirurgia diagnóstica. Então, a videolaparoscopia diagnóstica, já já se fala sobre isso. E a ressonância que eu não podia imaginar, que através de uma ressonância a gente podia ver algo aí sobre a endometriose. Já já. Já já o doutor Rogério Feliz tira mais dúvidas aqui sobre a endometriose. Aproveita para participar, tá? Agora eu vou dar um recado para você que, claro, gosta muito de cuidar da sua saúde e está disposto a usar as ferramentas que nós temos a nosso favor. Você quer se cuidar? Sabe que prevenção é a palavra-chave? Então, faça por onde, né? O primeiro passo que ainda somos nós. E você que está me assistindo, eu tenho certeza, você é responsável pelos produtos que entram na sua casa, não é isso? Você que manda por aí, né? Então, olha, para você e para a sua família, ômega 3 é super recomendado por especialistas do mundo inteiro. Hoje em dia, você sabe que só com a alimentação não dá para manter os níveis de ômega 3 corretos, da maneira correta dentro do nosso organismo e o nosso organismo não produz ômega 3. Por isso, tem que suplementar. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre a endometriose. Participe, ligue para cá, faça sua pergunta. 0-11-333-375886 ou entre na nossa página do Facebook, facebook.com.br consulta ao doutor. Envie sua pergunta por lá também, que você vai ter sua dúvida respondida com certeza. Nem sempre é possível responder a todos, mas eu tento sempre atender a maior solicitação aí. Tem gente que faz as mesmas perguntas, algumas perguntas são muito parecidas, então essas com certeza são respondidas. Doutor, doutor Rogério Feliz é o nosso convidado hoje, ginecologista obstetra, te dicas importantes. Primeira pergunta desse segundo bloco. Endometriose sempre é acompanhada de dor? Nem sempre. Existem mulheres que são assintomáticas, que não têm dor. Que é, às vezes pode ser só um achado de exame. Então, durante um exame de ultrassom, uma ressonância, a gente identifica um tumor ovariano, endometrioma ou uma obstrução tubária, alguma coisa assim. Até uma infertilidade, às vezes a gente descobre só pelo exame, pela infertilidade. E não necessariamente essa paciente tem dor. Então, a maior parte delas, 80% tem dor, mas existe 20% de pacientes assintomáticas. Tá. Então, a mulher tem que fazer seus exames anualmente, pra, de repente, não tem sintoma, mas você encontra aí um achado de exame que vai ser tratado. A doença vai ser tratada. Por que essa preocupação? Por isso que eu perguntei da dor, né? Quando a mulher sofre com dor, a dor é um sinal, é um alerta. Então, a mulher vai atrás aí, porque ninguém merece sofrer com dor, né? Hoje em dia, as mulheres trabalham demais. Não dá pra faltar no trabalho, doutor. Não dá pra faltar no trabalho. Ninguém gosta de faltar. A gente gosta de ficar em casa quando tá de férias, né? E bem de saúde. Agora, com dor, não. A pergunta que eu faço é a seguinte. Hoje em dia, você falou que algumas mulheres não têm dor. As mulheres deixam pra engravidar muito mais tarde do que antigamente. Então, a mulher que não sente dor, algumas não iniciaram a vida sexual e por isso acham que não tem que ir ao ginecologista fazer exame algum. Elas só vão se dar conta aí de que tem um problema quando tenta engravidar. Nos centros de referência, principalmente as universidades, é muito comum a gente diagnosticar a endometriose nas pacientes com infertilidade. Então, a paciente procura o serviço porque já faz dois, três, quatro anos que tá tentando engravidar e não consegue. E, dentre os exames que a gente faz pra investigar a infertilidade, um dos exames sugeridos é a laparoscopia diagnóstica. E a gente acaba identificando a endometriose na laparoscopia. E, muitas vezes, essa paciente só engravida depois que tratar essa endometriose. Então, é importante a gente fazer esses exames, sim, rotineiramente, mas como hoje a mulher tá engravidando cada vez mais tarde, existe uma mudança no perfil, né? Então, a gente só tá identificando a endometriose, às vezes, durante a tentativa de gestação. Isso é super importante. E é, hoje, nos países desenvolvidos, a principal causa de infertilidade é a endometriose. Então, pra você ter ideia como isso tá repercutindo e o quanto isso custa pro Estado de tratar essas pacientes e de fazer os tratamentos pra fertilização, as cirurgias, os exames. Isso é uma coisa bem importante, tem uma repercussão muito grande isso. Tá. É uma das causas de infertilidade, mas não de esterilidade. Já, já, você fala isso pra gente porque a mulher pode engravidar, né? Pode engravidar. Já, você explica pra gente. Vamos atender uma telespectadora que tá na linha? Ela fala conosco ao vivo da pré-grande litoral aqui de São Paulo, é a Thalita. Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda. Fica à vontade pra tirar a sua dúvida. Obrigada. Doutor, boa tarde. Eu tenho, na verdade, um problema de inciso muito grande. Desde os meus 11 anos de idade, os médicos não descobriram o que era. Hoje eu tô com 23 anos e os médicos apontam que pode ser a endometriose. Só que eu já tomei vários, vários semelhos, anticompsercionais, até falaram de cirurgia. Só que, ultimamente, o que eu tenho tomado é uma mistura de remédio. Eu não sei se isso ajuda a melhorar a dor, mas, assim, eu não consigo ficar de pé, vomito muito, muita febre. Então, eu gostaria de saber, o que é indicado quando a gente está nesse período pra dor mesmo? Seria essa mistura de remédios, realmente? É, Thalita, você tem uma coisa importante aí. Você chegou num ponto que você tá tomando remédios pra tirar a dor. Isso serve pra aliviar os seus sintomas, sem dúvida, mas isso não vai tratar a causa do seu problema, que é esse cisto. Então, os cistos, a gente tem uma tabela, mais ou menos, que a gente usa, acima de 5 centímetros, eles não respondem ao tratamento clínico. Então, o ideal, ou seja, o mais indicado é o tratamento cirúrgico. Então, no seu caso, eu acho que você também deveria procurar o seu médico, conversar com ele, mas eu acho que talvez seja indicado pra você uma cirurgia de laparoscopia. É importantíssimo falar sobre isso, porque, assim, às vezes, esse cisto, ele pode torcer e você entra num quadro de dor abdominal intensa e tem que ser operada na urgência. Então, a gente prefere que seja feita uma cirurgia programada, eletiva, pra tirar o cisto. Outra coisa que eu acho que deve estar te preocupando, não necessariamente você vai perder o seu ovário. Você vai, hoje, a cirurgia que a gente faz é a retirada do cisto. A gente chama essa cirurgia de oforoplastia. Retira o cisto e permanece com o ovário. Ou seja, a sua função reprodutiva, a sua função pra engravidar, a função hormonal, a função ovariana, permanece normal. Então, existia uma preocupação das mulheres. Doutor, se eu tirar, se eu for operar, eu vou perder o meu ovário, eu vou conseguir engravidar? Sim, você vai conseguir engravidar, você vai tirar apenas o cisto e vai permanecer com a sua função reprodutiva preservada. Então, isso é importantíssimo. Procure o seu médico, converse com ele a respeito da possibilidade de uma cirurgia. A cirurgia, a videolaparoscopia, você interna de manhã, no outro dia você já tem alta, a recuperação é muito melhor. É melhor você fazer isso do que você ficar fazendo uso crônico de remédios, que não vai curar o seu problema, só vai melhorar os seus sintomas. Procure o seu médico, que eu tenho certeza que ele vai saber te orientar direitinho. E ela é jovem, né? Tem que fazer mesmo tudo que tiver de instrumento, de ferramenta nas mãos, pra que não passe por um problema também lá na frente, né? O grande problema, né, que as mulheres jovens, às vezes, a gente, é isso que a gente costuma falar, principalmente a endometriose, quando vai passando os anos, as aderências, elas vão ficando mais fixas, ou seja, um órgão adere ao outro, fica mais difícil num procedimento cirúrgico soltar esses órgãos. Então, quanto mais tempo essa mulher passa, quanto mais tempo demora pra que seja feita essa cirurgia, maior são as aderências. Obrigada, então, a Thalita, que falou conosco da Praia Grande, litoral aqui de São Paulo. Ela falou de cistos, síndrome dos ovários policísticos, que muitas mulheres sofrem com isso, doutor. Queria que você falasse se pode ser aí algo que vai levar essa mulher até endometriose, se tem algo relacionado a isso. É, na verdade, são coisas distintas. Foi importante você dizer isso, porque é uma coisa que a gente se depara muito no consultório. A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome hormonal, que a gente também chama de síndrome androgênica, onde existe uma produção exacerbada de hormônios andrógenos, e isso leva algumas características na mulher, que são características androgênicas, né? Aumento de pirificação no rosto, acne, irregularidade menstrual, mas a síndrome do ovário policístico é uma entidade totalmente diferente da endometriose. Ela não leva a endometriose. Ela é simplesmente uma alteração hormonal. Geralmente, são mulheres que têm uma irregularidade menstrual. Geralmente, elas ficam grandes períodos sem menstruar. Ela produz um excesso de hormônio que leva ao aparecimento de acne, pelo, a uma série de características androgênicas, masculinizantes, que a gente fala. E também leva, em alguns casos, por essa alteração hormonal, a paciente pode apresentar infertilidade. Mas por um problema hormonal e não por um problema anatômico. Você falou de um marcador que se chama CA-125. É um exame de sangue? Sim, o CA-125 é um exame de sangue. É importante falar sobre isso. Nos exames de rotina que a gente acaba pedindo para paciente com endometriose, ultrassom, ressonância, a gente acaba pedindo também o CA-125. Então, ele é um exame de sangue que serve para a gente ajudar a gente numa suspeita diagnóstica. Porém, ele não é um exame específico. Existem várias doenças que podem aumentar o CA-125. Entre elas, doenças inflamatórias intestinais, algumas neoplasias, cânceres de ovário, pode aumentar o CA-125. Então, não é um marcador específico, né? Mas, se você está suspeitando de uma endometriose, ele pode ajudar você na elucidação diagnóstica. Então, é um exame de sangue, é simples, é feito em qualquer laboratório. Até pelo sistema público a gente faz esse exame em qualquer lugar. Agora, você falou que ele não é específico e a gente adora abrir resultado de exame, o paciente, né, doutor? A gente abre o resultado do exame e você vê, tem o valor de referência, se o seu dado ali não está dentro daquele valor de referência, pronto. É um tormento, né? Então, aí fica preocupado, vai no Google, pesquisa. De repente, você não tem uma pesquisa muito favorável, as pessoas relatam. Cada um relata o que quer na internet, né? A gente não sabe de quem é aquela fala, né? Aquele relata de quem? É de um médico? Não é? Não, você falou que não pode ser avaliado sozinho, então, de preferência que não dê importância a isso até voltar ao médico, né? Sim, isso é fundamental. Hoje em dia, o acesso à informação é muito grande. Isso tem um lado muito bom, que as pessoas podem procurar o que elas têm, só que existem fontes que não são fontes confiáveis. Então, existem sites que não são confiáveis, então que a pessoa pode ter informações inadequadas. Então, a gente orienta sempre procurar sites de sociedades médicas. Então, a gente, no Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, a Sociedade de Endometriose, tem as Faculdades de Medicina da Universidade de São Paulo, da Unifesp, a Faculdade de Medicina do ABC. A gente tem informações para essas pessoas. Então, a gente orienta sempre que... Lógico, eu acho importante a paciente se informar, mas que ela vá num local que tenha uma informação confiável. Então, o CA-125 é um exame de sangue. Se você pega um valor, o valor de referência que a gente tem nos laboratórios é abaixo de 35. Valores até 50, 60, às vezes a gente pega com facilidade. Precisa investigar se não tem outras causas. Quando a gente já está suspeitando de endometriose e se depara com um exame laboratorial alterado, isso só reforça a nossa hipótese. Mas não necessariamente você sabe que essa paciente tem endometriose. Então, não pode nunca falar para ela, você tem endometriose baseado somente nesse exame. Tá, perfeito. E essa cirurgia diagnóstica, você fala daqui a pouquinho, viu? Porque tem gente, aliás, tem gente que fala assim, eu vou fazer uma cirurgia só para diagnosticar um problema, uma doença. Então, ah, não vou me submeter a isso. Será que não tem outro exame que eu podia fazer? Já, já, você falou de alguns exames, mas às vezes eles não são específicos, não dá para ver, precisa mesmo ali do material, né? Já, já, o doutor explica. Agora eu converso com a Sandra. Ela fala conosco de Itaú de Minas, em Minas Gerais. Oi, Sandra, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Fica à vontade. Há quatro anos atrás eu fui no médico e foi descoberto um pólipo endometrial, certo? E depois eu voltei no médico, mas o ano passado, além do pólipo endometrial, ele tinha crescido um pouco e depois apareceu um pólipo, certo? E a minha menstruação sempre, ela vem sempre adiantada, quatro a cinco dias. Então, esse mês agora, veio com muita dor, sabe, por baixo da barriga. E, como se diz assim, não tinha o sintoma para ver a menstruação, barriga inchada, tudo, mas não descia a menstruação até chegar aquele dia certo que era para vir. Depois a menstruação desceu, a dor foi embora. Aí eu queria saber, porque o médico disse que eu tinha que fazer essa cirurgia não por coretagem, né, principalmente o pólipo endometrial, que o pólipo voltaria e o pólipo também não fala o... Esqueci o nome do... Aí ele disse que eu não podia fazer cirurgia, tinha que ser por laser. Aí, como eu não tenho condição de fazer a laser, então eu estou esperando mais um tempo para me poder fazer, eu queria saber a resposta do doutor, se essa dor poderia ser do pólipo endometrial ou do mioma. Sandra, isso que você está falando é super importante, eu vou usar o meu material aqui de novo para te explicar. O pólipo é uma verruguinha que nasce dentro do útero. Essa verruga, ela fica interna ao útero. Ela é formada por esse próprio tecido que a gente tem na camada interna do útero, que a gente chama de endométrio. Qual que é o principal problema do pólipo, Sandra? É o aumento do fluxo menstrual. Geralmente, tanto o pólipo como os miomas chamados submucosos, que nascem dentro do útero, eles causam uma menstruação intensa. Então, são pacientes que têm um sangramento muito, muito, muito forte, que geralmente têm que usar forro, uma série de coisas que atrapalham muito a paciente. Então, antigamente, se fazia curetagem. Então, raspava o útero por dentro. Porém, hoje, isso não é o mais indicado. O mais indicado hoje é uma cirurgia que se chama esteroscopia. Esteroscopia, a gente entra com uma câmera pelo orifício do útero e faz uma raspagem desse pólipo. Então, faz a retirada desse pólipo. Então, eu acho que, assim, essa dor sua e essa menstruação pode estar relacionada com isso, sim. Eu acho que você deve fazer a cirurgia, que é essa chamada esteroscopia cirúrgica ou polipectomia esteroscópica, como eu preferir. Mas é a retirada do pólipo. Enquanto você não fizer a cirurgia, esse fluxo pode continuar te atormentando. Eu acho que é aconselhável que você converse direito com o seu médico para retirar esse pólipo, sim. Ele tem razão. Tá. Sandra, obrigada pela sua pergunta, viu? Obrigada pela participação. Sempre é bom. Você vê, os telespectadores agregam sempre aí uma informação, um problema que cada um viveu. E aí, a gente tem a importância aqui de falar sobre isso. Cirurgia diagnóstica, doutor. Eu acredito que algumas mulheres fiquem mais resistentes. Então, quando você fala, qual o procedimento aqui? Você fala, olha, então vamos fazer uma cirurgia. Queria que você explicasse como é a videolaparoscopia. Então, se faz algum corte, não faz. Como que é? Você falou que vai embora no mesmo dia, às vezes? Às vezes no dia seguinte. E se é isso mesmo que eu falei? Se as mulheres falam, mas doutor, tem que fazer uma cirurgia para diagnosticar? Essa palavra cirurgia é carregada de um trauma, né? Geralmente, quando você fala em cirurgia, as pacientes são muito resistentes. Então, mas a paciente com endometriose, geralmente, ela aceita melhor isso. Porque quando ela chega no especialista, ela já passou por inúmeros médicos e ela está cansada daquela dor. Então, diferente das outras pacientes, a paciente com endometriose, ela aceita melhor a cirurgia. Então, vamos falar por que a laparoscopia é importante. Então, existem alguns tipos de endometriose que acometem um peritônio e as aderências que nem sempre são visíveis pelos exames de imagem. Então, a gente sugere a paciente que seja feita uma videolaparoscopia diagnóstica. Então, como que é feito isso? É necessário que seja feito num hospital ou em uma clínica que tem uma estrutura de um centro cirúrgico, a paciente tem que ser submetida a uma anestesia geral e é colocada em uma câmera dentro da barriga da paciente para identificar quais as estruturas que estão sendo acometidas. Então, se existe lesões no peritônio, se existe lesões na bexiga, no reto, no intestino. Entendi. Então, por aí você vai ver onde essa endometriose se instalou, é isso? Isso mesmo. A cirurgia, a laparoscopia, ela é diagnóstica porque você acaba diagnosticando o problema. Então, muitas vezes a gente tira uma biópsia, essa biópsia é encaminhada para um laboratório de anatomia patológica que vai dar o diagnóstico da endometriose e ela também pode ser curativa. Então, a gente vai fazer o tratamento no momento da cirurgia. Então, a gente libera as aderências, cauteriza os focos de endometriose e algumas vezes, em casos mais complicados, tem que ser feita a retirada de algum pedaço da bexiga ou de algum pedaço do intestino. Mas, no geral, a gente libera as aderências, solta os órgãos que estão aderidos. Com isso, a paciente apresenta uma melhora importante do quadro de dor. Eu vou dar um recado para quem está em casa, mas, já, já, eu queria que você explicasse para a gente se depois essa endometriose pode voltar, tá? E aí, como é que faz, então? A mulher, pensando em alguém que está planejando uma gravidez, descobriu qual era o motivo da infertilidade, pesquisou, viu mesmo que era a endometriose, fez a cirurgia, o ideal seria engravidar o mais rápido possível, já, já. Você fala isso para nós. Ou quem não quer engravidar ainda, você fez aí o tratamento, você quer poder engravidar, mas ainda não é a sua hora. O que faz, então? Como é que mantém aí tudo bonitinho? Já, já, o Dr. Rogério explica para a gente. Agora, você que não teve oportunidade, não ligou para a OIT para adquirir o seu kit do ômega 3, ainda, pega o telefone, vai ligando agora, porque, olha, os benefícios são imensos. Quem sofre com dores pelo corpo, olha, vai ter benefícios que você nem imagina. Logo nas primeiras cápsulas, o ômega 3 da OIT tem mais EPA, mais DH, e vai fazer a diferença na sua vida. Boa tarde, Kleber. Nós estamos de volta ao consulta ao doutor de hoje, fala sobre endometriose. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Rogério Felizzi. Ele é médico ginecologista e obstetra. Está aqui para nos explicar tudo sobre o tema. Participe, viu? Muitas perguntas chegam através da nossa página do Facebook. facebook.com.br consulta ao doutor. Curta a nossa página, compartilhe também. A gente vai aumentando o número de seguidores. A gente faz promoção, tem premiação para você que nos assiste. A gente presenteia as pessoas que participam conosco através desta rede social, que é o Facebook. A gente já, de antemão, agradece aí a participação. Nós estamos com mais de 10.500 pessoas que curtiram a nossa página. É uma felicidade muito grande. Em breve, tem mais promoção vindo por aí. Doutor, você falou sobre dor na relação sexual agora no intervalo. Isso é um dado importante de se levar para o consultório? Sim. Algumas pacientes procuram médico por causa dessa dor durante a relação sexual. Então, o termo que a gente usa para isso é disparionia. Então, são pacientes que têm muita dor durante a relação sexual. E isso, além do problema de saúde, isso causa um problema também entre o casal. São pacientes que têm dificuldade para ter relação. Depois que ela começa a sentir dor, ela começa a ter medo de ter relação, porque ela sabe que todas as vezes que ela for ter relação, ela vai sentir dor. Então, isso é um problema social também, né? É importante, até a gente estava comentando, que algumas dessas pacientes, além do tratamento clínico, ela precisa também de um tratamento psicológico. Então, um acompanhamento psicológico. Então, o tanto que a gente fala aqui, o tratamento da endometriose, ele não é um tratamento feito somente pelo médico. Então, é necessário que tenha uma equipe que a gente chama de equipe multidisciplinar. Então, psicólogo, nutricionista, alguns serviços a gente tem, até fisioterapeuta que trabalha com parte de dor, com alívio da dor. Então, é importante isso. Essas pacientes precisam de um acompanhamento muito sério. Elas desenvolvem, em alguns casos, um quadro de depressão mesmo. Não consegue trabalhar, não consegue ter filhos e, às vezes, não consegue nem ter relação com o seu parceiro. Então, ela acaba desencadeando um processo depressivo. Então, essa paciente precisa ser acompanhada com muito carinho. Paciente com endometriose, ela não é uma paciente simples. Ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Os centros de tratamento de endometriose são centros de tratamento de alta complexidade, porque são cirurgias muito complexas e a equipe que trata são equipes muito grandes. Então, a gente precisa ter um acompanhamento bem bacana com essas pacientes. Você falou da cirurgia diagnóstica, que é por vídeo laparoscopia, e, eventualmente, você já até curou ali o problema, né? Nem sempre faz a cirurgia que vai curar essa paciente. É por vídeo. Às vezes, é preciso abrir o abdômen? Sim, às vezes é preciso abrir o abdômen. Em casos... Com as técnicas de vídeo laparoscopia mais modernas, mais recentes, a grande maioria das cirurgias a gente faz através da cirurgia laparoscópica. Porém, existem casos que, às vezes, é necessário a gente fazer a forma laparotômica tradicional, que é a abertura da cavidade. E, em casos onde as aderências são muito grandes, que precisa retirar um pedaço do intestino, muitas vezes é necessário a gente abrir. Na maioria das vezes, as cirurgias são feitas totalmente por vídeo laparoscopia. Isso é super importante. Com relação à cirurgia, é importante falar para os pacientes que, assim, a cirurgia, quando ela é feita totalmente por laparoscopia, ela tem uma recuperação muito melhor. Então, a chance de infecção é menor, a recuperação dessa paciente é melhor. Então, ela acaba se recuperando e voltando para as suas atividades mais rápido. Isso é super importante. Doutor, essa parede aí, que é o endométrio, só descama na época da menstruação? Durante a menstruação? Então, os primeiros 15 dias do... Obrigada. Imagina. Deixa eu levantar aqui para... Os primeiros 15 dias do ciclo hormonal da mulher, o aumento do estrogênio faz com que esse endométrio se prolifere. Passado a segunda quinzena do ciclo, existe um aumento de um hormônio chamado progesterona, que faz com que essa camada se descame. Eu vou comentar também, a gente vai ter oportunidade de falar, que alguns dos tratamentos para endometriose são baseados exatamente nesse ciclo. A gente impedir que esse endométrio se descame. Então, a gente pode usar anticoncepcionais hormonais, que faz com que não ocorra essa proliferação endometrial e ele não descama. A gente pode usar a DIU hormonal também, que é um dispositivo que a gente insere dentro do útero, que impede a proliferação do endométrio e a descamação. Então, são tratamentos que a gente pode usar. Todo o anticoncepcional impede ou não? Não, existem os anticoncepcionais, que a gente chama de anticoncepcionais, que são cíclicos, que ele mantém a proliferação e a descamação do endométrio. Porém, alguns anticoncepcionais que a gente usa de forma contínua, ele impede essa proliferação e essa descamação endometrial. Então, muitos casos a gente usa desses métodos anticoncepcionais para impedir essa descamação. É bem interessante, eu acho que o pessoal de casa vai conseguir acompanhar legal isso. Vamos pensar assim, se o endométrio se prolifera e cai dentro da cavidade, uma das formas da gente tratar essa paciente é impedir com que esse endométrio se prolifere e volte para a cavidade. Então, o que a gente faz? A gente usa o anticoncepcional de forma contínua, dessa forma o endométrio não vai se proliferar, a paciente não menstruando, o refluxo de sangue diminui. Então, um dos tratamentos que a gente pode usar em qualquer serviço de saúde, em casos mais leves, é a contracepção, é o uso de anticoncepcionais contínuos que impedem essa proliferação endometrial. Então, hoje em dia, a gente tem hormônios, os progestágenos, o gestodeno, dienogéstico, que são remédios excelentes que a gente tem no mercado, que impedem essa proliferação e esse refluxo tubário de sangue. Além disso, a gente tem um dispositivo que a gente coloca dentro do útero, chamado DIU hormonal, que é um DIU novo, que tem no mercado há menos de 10 anos, que também fica dentro do útero e impede essa descamação endometrial. Então, naquelas pacientes que não desejam engravidar, isso é importante a gente falar, que a paciente não quer engravidar, a gente pode fazer uso desses métodos que impedem a proliferação endometrial. Agora, eu vou me posicionar para dar um recadinho, mas eu queria que você já fosse respondendo. A mulher, então, que diagnosticou endometriose, claro, tem que tratar, mas ela ainda não deseja engravidar. Vai fazer o tratamento, vai continuar, vai usar o seu anticoncepcional. O que o médico passar, talvez não tenha tanta escolha como as outras mulheres teriam, né? A mulher reclama, a gente culpa, às vezes, o medicamento. Tem muita gente que fala, ah, mas incha, engorda, né? Essa mulher vai ter um pouco menos de possibilidades, talvez. Queria que você falasse, então, para a mulher que quer engravidar. É uma corrida contra o tempo, por mais feio que isso possa parecer, né? É assim que acontece, doutor? Infelizmente, é assim, sim. A paciente que deseja engravidar, muitas vezes, ela não consegue engravidar quando a endometriose está em plena atividade. Então, a gente precisa fazer com que essa endometriose regrida a sua atividade, a gente precisa tratar essa doença para que ela possa engravidar com segurança. Então, naquelas pacientes que desejam engravidar, algumas vezes a gente tem que tratar a doença, ou com métodos um pouco mais fortes, que são os chamados análogos, que a gente usa num período de, no máximo, seis a nove meses. Ou a gente faz o tratamento cirúrgico. Isso é muito importante. A gente, tratando essa paciente, nos meses seguintes ao tratamento, a possibilidade dela engravidar aumenta brutalmente. Então, é super importante que a gente faça o tratamento para que essa paciente possa engravidar com segurança. Eu vou voltar a conversar com o doutor. Doutor, a gente falou sobre essa corrida contra o tempo, quem precisa, quem quer engravidar, tem um problema como esse que atrapalha, né? Você falou que tem um tempo aí. Eu tenho um relato aqui da Alessandra Bernardino. Ela diz, boa tarde. Tenho 36 anos e ano passado fiz a cirurgia da endometriose. Aí ela relata aqui que perdeu uma trompa e a outra ficou com uma passagem bem estreita. Ela diz que a menstruação dela vem com coágulos de sangue, é assim que ela descreve aqui. E ela pergunta, será que eu consigo engravidar de forma natural, doutor? Alessandra, é, sua pergunta é bem importante. Provavelmente, provavelmente, essa, a sua cirurgia foi um pouco mais complicada, tanto que o médico teve que retirar a sua trompa. Você pode, sim, engravidar por essa trompa que sobrou, sim. As chances são 50% menores, uma vez que você perdeu uma delas, mas você pode engravidar, sim. Aí tem uma coisa importante que eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta para explicar para o pessoal de casa. Por que o médico optou por retirar a sua trompa? Às vezes, se a trompa está totalmente obstruída, o embrião acaba se implantando na trompa e desenvolvendo o que a gente chama de gravidez tubária. Então, muitas vezes, o médico opta por retirar a trompa porque ela está tão doente, tão acometida pela endometriose, que em vez do embrião se implantar no útero, ele para no meio do caminho e se implanta na tuba. E aí dá o que a gente chama de gravidez gestação ectópica ou gravidez tubária. A gravidez não vai para frente. Não vai para frente. É um quadro gravíssimo. Às vezes, essa gravidez tubária se rompe e a paciente tem uma hemorragia e tem que ser operada de urgência. Então, o que o seu médico fez, ele foi extremamente prudente em retirar a sua trompa do que deixar esse órgão doente aí e oferecer um risco para você. O que ele fez está correto. Você pode, sim, engravidar pela outra trompa, uma vez que ela ainda está pérvia. Doutor, eu recebo aqui diversos relatos e o que eu percebo é que as mulheres tentam de todas as formas o que elas chamam de gravidez natural. Mas a gente tem aí um tempo, né? Então, tem idade. A mulher, hoje em dia, a gente já falou. Os casais, então, as pessoas casam mais tarde. Aí os casais vão planejar uma gravidez lá para frente mesmo. É muito arriscado também esperar demais? Então, você vai tentando, tentando, tentando. A mulher não consegue, depois você acaba passando onde uma assistência aí de fertilização especializada também pode ser que fracasse? A gente orienta os pacientes a não engravidarem muito tardiamente. Por vários motivos. A partir dos 37, 38 anos, a taxa de fertilidade cai demais. Então, a chance dessa mulher engravidar diminui muito. Além disso, o risco de ter síndromes genéticas, assim como síndrome de Down, aumenta muito a partir dos 38 anos. Então, a gente pede para que essa mulher engravide antes. A mulher, sim, é uma corrida contra o tempo. Infelizmente, a mulher tem um período que ela para de ovular. Então, esse período é em torno de 40, 45 anos. Então, a gente não pode correr o risco dessa mulher entrar na menopausa e perder a oportunidade de ter um filho. Então, muitas vezes, a gente tenta acelerar um pouco esses tratamentos para dar a oportunidade dessa paciente engravidar. Então, buscar também tem serviços de excelência e referência, né? Sim, sim. Que isso não pode ser deixado também para trás. Buscar essa ajuda vai ser super válida, vai realizar o sonho desse casal. Sim, sim. A maior parte dos hospitais universitários, que são hospitais que têm uma estrutura muito grande, têm o tratamento tanto da endometriose quanto os tratamentos de fertilização assistida. Nosso tempo está acabando, doutor. Eu vou deixar aqui os contatos, então. Doutor Rogério Feliz, que é ginecologista e obstetra, é mais um profissional que vem aqui da Clínica Doutor Família. Acesse o site www.clinicadrfamilia.com.br. O telefone é 011-2704-7700. 2704-7700. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Esclareceu demais as dúvidas aqui. Mas volte, viu? Sempre bom aqui falar da saúde da mulher. Obrigada. Está sempre convidada a voltar. Eu que agradeço, os pacientes que tiverem qualquer problema podem entrar em contato. No site tem o Fale Conosco, www.clinicadrfamilia.com.br. Obrigada, boa tarde, viu, doutor? Eu que agradeço, obrigado. Hoje eu conversei com o doutor Rogério Feliz, ele é médico, ginecologista obstetra, tirou as nossas dúvidas aqui sobre endometriose. Nós falaremos mais sobre endometriose. Eu sei que são muitas as dúvidas, que nem sempre é possível responder a todos num programa. Mas ficam os contatos, então, do doutor, para que você possa tirar sua dúvida também dessas outras maneiras, pelo site ou pelo telefone. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Obrigada pela companhia, pela audiência. É sempre um prazer entrar na sua casa e levar muita informação para você. Obrigada. Excelente fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri